E depois e depois ninguém quer saber que nem sempre o movimento vem de fora Vai haver um sol nascento na nação Vai haver, vai haver Vai haver um sol nascento na nação Vai haver, vai haver Sempre que queres dizer conta da tua vez Sempre que queres dizer conta da tua vez Contra a tua vez Contra a tua vez Os clãs com o ser português A atualidade dominada pela morte de Mário Soares aos 92 anos O presidente que visitou 5 vezes Macau A terceira das quais em 93 Um certo dessa reportagem Do dia da chegada A reportagem da Rádio Macau Para ouvir às 9h30 da manhã Em 2011, em abril Aliás, em 2012, ao 11 de abril Mário Soares esteve no programa da RTP1 5 para a meia-noite Nessa altura Editado e apresentado por José Pedro de Vasconcelos Um certo de 1 minuto e 50 Com uma mensagem à juventude Onde se fala também De nós, dos portugueses Que vivemos no estrangeiro E o orgulho que é ser português 140 caracteres Portanto, temos pouco espaço Para Os 140 caracteres Uma referência à limitação do Twitter Na rede social Tomam como ancião Como o Soutor diz E muito bem Quando se dizem em Angola O mais velho O que é que o Soutor tem para nos dizer Em 140 caracteres, Soutor? Bem, é difícil isso dos 140 caracteres Porque eu não sei bem contar Esses 140 caracteres Mas se eu tenho que dizer alguma coisa É dizer que eu estou muito grato De vocês estarem aqui E de estarem comigo E acho que é útil Que vocês estejam E conheçam também um homem político Que fez a sua carreira Que fez a sua vida Está aí no livro E que fez sempre isso a pensar em Portugal Porque ao contrário de muitos portugueses Que têm o gosto de dizer mal do seu próprio país Eu sempre fui um patriota Que gostei de dizer bem do meu país E como andei por todo o mundo Posso lhe dizer que os portugueses Que estão no estrangeiro Todos amam Portugal E gostam de Portugal Mas aqui em Portugal Gostam de dizer mal do Portugal Parece que é uma coisa de bom tom Dizer mal das pessoas Dizer mal dos políticos Dizer mal dos juristas Dizer mal de toda a gente E isso é mal Portanto, eu convido-os A que adotarem Que a nossa pátria É uma grande pátria Que nós temos um grande futuro A nossa frente Poucas pessoas podem falar assim E serem ouvidas Mário Soares A JT do Vasco Celos Em 2012 A 11 de abril No programa às 5 para meia-noite Vamos com António Zamboujo Até à hora certa Faltam 2 minutos e meio Para às 9 da manhã Agora silêncio Que no São Luís Se vai cantar o fado Para às 9 da manhã Para às 9 da manhã Para às 9 da manhã Não quero estar a mim Sem que eu te peça Nem eu diz nada Que ao fim Ah, Amaral Nem as paredes, Amaral Não eu não me sã Vem se botar até depois E até aposto Que não gosto de ninguém Não podes julgar Podes chorar Podes sorrir Também De quem eu gosto Nem as paredes calmas De quem sabe se te esqueci Ou se te queres Quem sabe até se é por ti Por quem eu espero Se gosto ou não afinal Isso é comigo Mesmo se peça Que me convença Eu mandei para a primeira E a primeira não De quem eu gosto Quando quiser Nem as paredes confesso E até aposto Que não gosto Desculpa Eu tive que ter O cabo estava meio A passamentação Eu achei eu aí Ele está se mais ou menos Encaixado E puxa Podes chorar Podes sorrir Também Vamos ir Desculpa Desculpa Eu ia dizer que saia Deixar Vamos ir Nem as paredes Podores Estar o seu relógio Muito bom dia São nove da manhã Em Macau Domingo Dia oito De janeiro Vinte graus A temperatura agora Vinte e quatro A máxima Prevista para este domingo Será no essencial Um domingo com sol Com algumas luvas Mas com sol O que está a ver agora É ainda Às nove da manhã Regressa a informação São as notícias De Macau e do Mundo Atualizadas Pelo jornalista Pedro Calíria Governo de Lisboa Decreta três dias De luto nacional Pela morte De Mário Soares O antigo Presidente português Morreu ontem Aos 92 anos Leão Guilming Sucede a Guilherme Vaimeng Na presidência Do Instituto Cultural Bem fica à larga Para seis pontos A vantagem Sobre o Porto Na Liga Portuguesa Bom dia Portugal está de luto Pela morte De Mário Soares O antigo Presidente da República Português Tinha 92 anos Desde o dia 13 de dezembro Estava internado No Hospital Da Cruz Vermelha Em Lisboa O primeiro-ministro António Costa Já anunciou Que o funeral De Soares Marcado para a próxima Terça-feira Vai ter honras De Estado Aquele que foi Tantas vezes O rosto E a voz Da nossa liberdade O governo Vai decretar A luta nacional De três dias A partir da próxima Segunda-feira Em 93 O oficial à Índia Não vai participar Nas cerimónias Fúnebres Que arrancam Amanhã O corpo de Mário Soares Vai ser velado No Mosteiro dos Jerónimos Na terça-feira Realiza-se o funeral Noutras reações Marcelo Rebelo de Sousa Recorda Mário Soares Como um homem de causas E objetivos cumpridos Como lutador pela liberdade Força, Força Se revelou determinante A criar a nossa democracia A votar a nossa Constituição Já também o Estado A ver a nossa alfonia